Olá, sou o Luiz Justo, CEO do Rock in Rio, e aqui na Cidade do Rock, a gente está acostumado a ver gente brilhando, seja lá no palco ou trabalhando fora dele. Você já parou para pensar na quantidade de profissionais que precisa para colocar de pé o maior festival de música e entretenimento do mundo? E é por isso que a gente tem há 10 anos a parceria com a maior universidade do Brasil, a Estácio. Ela já faz parte do Rock in Rio, e a cada edição, contratamos centenas de alunos para colocar em prática tudo aquilo que eles já aprenderam nas mais diversas áreas. Tem gente aqui na equipe de comunicação, design, gastronomia, jornalismo, arquitetura, moda, entre tantos outros. Quando você estiver aqui, você pode olhar em volta e reparar. Em cada canto da Cidade do Rock, tem um aluno da Estácio trabalhando. Todos chegam super preparados e ficam ainda mais prontos para tudo que o mercado de trabalho exige. É uma experiência que só a Faculdade de Estácio fornece para o seu aluno. E é por isso que a gente gosta aqui no Rock in Rio de contratar esses estudantes. Gente que corre atrás e dá valor a uma boa formação. E é um aluno da Estácio. E é um aluno da Cidade do Rock.